Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 22.300 dólares. Bitcoin que continua tentando romper a região importante dos 22.500. Nós temos, no momento, mais de 5.000 bitcoins na Binance Futures tentando segurar o preço abaixo dessa zona. E a grande dúvida é, será que nós vamos conseguir romper? Meu objetivo no vídeo de hoje vai ser discutir isso, além de discutir também os dados que vão sair na inflação amanhã às 9h30 e que podem ajudar a gente a fazer esse rompimento e além. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar a vocês que amanhã teremos o lançamento das novas turmas do projeto. E muitas pessoas me perguntaram no vídeo de mais cedo se vai ser só um curso. E não, os projetos englobam um curso, a mentoria e o live trading, que é seu estágio. Ou seja, a diferença aqui é que a gente fez um curso especial para esse momento do mercado, para o trader e para o investidor também. Esse é o curso de investimento experto, vai ser a única vez que a gente vai ofertar ele. Mas eu vou falar mais sobre tudo isso a partir de amanhã. Amanhã, 10h15, tem uma live para a gente falar um pouco sobre como vieram os dados da inflação nos Estados Unidos e também para contextualizar o dia de trabalho. Nessa live, no final, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o projeto vai ser o lançamento oficial, beleza? Vocês sabem, né? Sempre tem surpresa no primeiro dia de lançamento, então acompanhem a live. Vamos lá. Vamos começar aqui hoje, então, falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no 4 horas. E no 4 horas a gente vai discutir um pouco sobre esse rompimento importante aqui dos 22.500. Tem muita ordem nessa região, tá? São, assim, 5 mil Bitcoins ali. Até abaixou um pouquinho agora, mas quase 5 mil Bitcoins até esses 22.500. E a gente vai falar um pouco sobre o que pode acontecer caso a gente tenha esse rompimento na madrugada que está se desenhando, tá? Depois vamos também atualizar tempos gráficos menores e mostrar para vocês dentro da nossa research quais são as moedas com menor e maior long short ratio agora. Vamos lá. Investidores, no 4 horas a situação do Bitcoin é muito semelhante, tá? A gente continua numa tendência de alta aqui, com grandes oportunidades caso a gente tenha uma retração. Se os dados inflacionários amanhã às 9h30 nos Estados Unidos vierem piores do que o esperado, se você não sabe aqui no Trading View, você consegue acompanhar esses dados ao vivo, tá bom? Só que você clicar aqui nesse calendário, olha os dados aqui lá nos Estados Unidos. Se eles vierem pior do que o esperado, a gente pode sim ter uma retração, o que para mim pode ser uma oportunidade de compra no Bitcoin, tá? Então eu vou ficar de olho aqui, principalmente se a gente vier abaixo da região dos 21 mil dólares, o que pode dar grandes chances, principalmente se você não se expôs no Bitcoin ainda, tá bom? Porém, nesse momento aqui eu acho que é o momento para a gente aguardar aí esses dados, até porque comprar agora para mim não faria tanto sentido por causa dessas ordens muito grandes acima. Então eu prefiro manter a minha exposição do jeito que está, eu dei uma realizada aí nas últimas horas também, e a minha ideia vai ser aguardar esses dados e ficar de olho. Se a gente romper com força esses 22.500, eu só vou olhar para realizar, ou seja, vender, né? Colocar dinheiro no bolso, se o Bitcoin ultrapassar essa região dos 23, quem sabe indo para os 24 ali, pode ser uma zona onde a gente vai querer realizar mais, né? Shortar, nem pensar, né? A gente não shorta criptomoedas com um long short ratio abaixo de 1, tá? Acredite em mim, você toma porrada na maioria das vezes. Então, realizar, colocar o dinheiro no bolso nunca é demais, a gente rompeu os 22.500, eu só vou olhar para realizar aos poucos, se muita gente comprar e for liquidar entre 23 e 24 mil dólares, beleza? Além disso, a gente pode destacar aqui nesse momento, né? O sentimento, o sentimento continua muito legal, a gente continua com um long short ratio caindo, nesse momento a gente está na mínima aqui nos últimos dias, olha só, quer dizer, não está na mínima, mas quase lá 0,65, né? Então, é realmente impressionante o mercado subindo e todo mundo acreditando que ele vai cair, né? Então, vocês sabem qual é a maior probabilidade, ele continuar subindo, tá bom? Além disso, a gente pode ver um CBD que mostra sardinhas vendendo ao mercado todo o movimento, né? Então, é interessante a gente ver que desde o rompimento as sardinhas não fazem outra coisa, a não ser vender os bitcoins delas, e se elas estão vendendo, cara, minimamente a gente tem que manter uma exposição grande, tá? É claro que quando a gente tem muitas compras, assim, a gente pode sim colocar um pouco de dinheiro no bolso, mas entendendo a tendência, entendendo que é importante ter uma exposição nesse momento. Até porque a gente está com um open interest extremamente elevado, né? O que isso quer dizer? Quando a gente tem um open interest muito elevado, quer dizer que tem potencial volatilidade no mercado, cara. Como está todo mundo apostando na baixa, essa volatilidade pode ser para cima. Então, se você entrou num short aí no bitcoin, eu olharia para ele deixar esse stop curto, porque quando o open interest está elevado, a gente pode ter movimentos daqueles, assim, andar mil dólares, mil e quinhentos dólares, muito rápido, tá bom? Então, toma cuidado quem está shortado. E se você está muito exposto, toma cuidado com amanhã às nove e meia, que vai sair os dados inflacionários, beleza? Dependendo da volatilidade, a gente já entra nove e meia mesmo, tá? Mas saiba que vai ter uma live de qualquer maneira aqui no canal às 10h15 da manhã, tranquilo? Além disso, dá para destacar aqui nesse momento o único ponto do sentimento que é negativo, que são essas ordens muito grandes acima do preço. A gente pode ver aqui nesse momento, próximo a esses 22.500, 1.800 bitcoins e 635, ou seja, 2.4k de bitcoins aqui nessa região de ordens grandes, ordens de instituições, beleza? Se a gente for pegar aqui todas as ordens que estão até lá, 4.750 bitcoins. Se for até aqui, olha, a região dos 23 mil dólares, são 18 mil bitcoins. É muita coisa, tá? Não é pouca coisa. Não vai ser tarefa fácil passar disso tudo. Até por isso, a gente precisa olhar para, se muitas pessoas forem comprando esses bitcoins aqui, a gente colocar um pouco mais de dinheiro no bolso, beleza? Mas tudo vai depender de como será esse rompimento dos 22.500, que para mim parece ser a zona mais importante. Se a gente rompe com o price action legal, só vou vender acima dos 23. Se for daquela armadilha que vocês já viram mil vezes o bitcoin fazer, né? Deixa aquela sombra, muito volume. Aí a gente pode olhar de realizar, colocar mais dinheiro no bolso, beleza? No curto prazo, a gente poderia destacar aqui um potencial trade, caso a gente tenha uma retração desse movimento aqui. Mas, sinceramente, seria só se eu não tivesse exposto que eu faria esse trade. Se o preço voltar aqui nessa região, olha só, próxima dos 21.800 e tal, pode ter um trade aqui, mas é um trade extremamente arriscado. Então, não é um trade que eu farei, já que eu continuo exposto, beleza? Mas para quem não está exposto, pode ter trades aqui, desde que você tenha gatilhos, né? Ou seja, muitas pessoas vendendo e muitas pessoas sendo liquidadas nos fundinhos. Tranquilo? Beleza, investidores? Então, é isso, tá? Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui sobre ordens também que nós temos abaixo. E nesse momento, como vocês podem ver, não tem muita coisa abaixo, tá? Tem um pouquinho de ordem aqui nessa região dos 21.500, um pouquinho não, quase mil bitcoins. É uma zona de suporte, uma zona onde se tiver muita venda, muita liquidação, você pode sim pensar em fazer compras, caso você não esteja exposto, tá? Mas não tem muita ordem abaixo nesse momento, não. Olhando aqui no agregado, a gente consegue ver que, no momento, tem 328 milhões de dólares no 1% contra 210, 546 milhões contra 355, né? Mais de 600 milhões de dólares até os 23, né? São aqueles 18 mil bitcoins que a gente está olhando só na Binance Futures. No agregado, tem muito mais, né? Então, toma cuidado, são muitas ordens, mas se passar esses 22.500, já é um bom primeiro passo. Se passar dos 23, a gente pode simplesmente ir embora, tá bom? Por causa desse opening, que é muito elevado, e todo mundo apostando na baixa. Então, não queira ter um ponto de liquidação próximo, caso você esteja shortando, ou não queira carregar esse short mais do que o necessário, já que um open interest dessa magnitude nunca antes foi visto dentro da Binance Futures, e isso pode levar a um movimento muito forte, beleza? Em especial, né? Se amanhã, às 9h30, os dados vierem melhores do que o esperado. Mas, assim, está todo mundo otimista, né? Estão esperando dados, assim, positivos para a inflação. Então, parece mais um risco, caso eles não venham positivos, do que necessariamente algo que vai ser muito positivo, caso eles venham melhor do que o esperado. Mas vamos ver. Amanhã, 9h30, dependendo, já tem live aqui. Se não, 10h15 da manhã, beleza? Onde a gente também vai falar um pouco sobre o lançamento dos projetos. Essa turma única que a gente está fazendo aí, também para investidores. Então, caso você tenha interesse em saber mais, amanhã a gente começa o lançamento, e vai só até quinta-feira, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, e a gente se vê em breve. Até lá. E vamos de musiquinha, né? Eu acho que está precisando para romper. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tony vai say we going down to 1K, but Mr. Novocrat say we have a... Tomeral. Tomeral, Tomeral, Tomeral. Novocrat is bullish. Tomeral, Tomeral, Tomeral is bullish. There is a price of 13.000. Novocrat is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.